E... salve, rapaziada, tranquilasso com vocês, tá tendo mais um vídeo intencional aqui pro nosso queridíssimo canal, galerinha. Hoje é o seguinte, meus amigos, estou aqui, né, cara, dentro do anime Defenders, rapaziada, porque hoje eu irei tá iniciando aqui a minha saga, né, cara, do 1 ao 100, né, rapaziada, assim, na questão do level, tá, pessoal? E eu espero que vocês acompanhem comigo aí essa jornada aqui, né, cara, do juninho do 1 ao 100, tá, pessoal? Que é simplesmente o Miles Morales, né, meus amigos? Então receba aí, vamos embora. E, ó, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou estar aqui criando, tá, pessoal, uma série aqui no canal, né, cara, do 1 ao 100, né, pessoal, aqui dentro do jogo, tá, rapaziada? Então já te convido aí a poder acompanhar essa série, né, cara, tentando pegar todos os personagens aqui dentro do jogo, né, cara, desde os míticos e até mesmo os secretos, beleza? Então já te convido aí, né, cara, a deixar o like nesse vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha aí pros amigos também. E, cara, já aproveita aí, pega aí, né, o seu pipoca, o seu café, e vem acompanhar comigo essa jornada aqui, né, cara, essa série aqui no canal, beleza? Espero que vocês curtam bastante, tá? Então vamos lá, rapaziada, como vocês podem perceber, né, cara, eu comecei do zero aqui, tá, pessoal? Tô level 1, beleza? E é o seguinte, né, cara, eu já comecei muito bem, né, rapaziada? Já peguei logo o Ken Utioso aqui, né, cara, como o personagem aleatório, tá? Então vai me ajudar muito, tá, pessoal, a poder farmar aí, fazer as coisinhas. Só que é o seguinte, rapaziada, aqui na loja, cara, apareceu um personagem que ele é muito, muito bom mesmo, tá, pessoal? Muito bom mesmo, tá? Que é simplesmente aí, né, pessoal, o Sukuna, cara, sim, o Sukuna, ele é muito bom aí pra poder fazer, né, cara, as challenges, pra poder fazer o modo história. O personagem é extremamente bom, tá, rapaziada? E hoje eu irei tá tentando pegar aqui ele, tá, pessoal? Tudo bem, né, cara, que eu tô com apenas 200 gemas. Mas acabou de virar a lojinha, tá, pessoal, ó, vocês podem perceber aqui, ó, ela girou aqui faz 5 minutinhos e eu vou tentar pegar esse personagem aqui, cara, o meu primeiro mítico nessa primeira, nessa primeira episódio aqui da nossa série, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Cara, toda vez que a gente inicia aqui um jogo, tem que utilizar os códigos novos, né, pessoal? É claramente, com certeza aí, pra poder ajudar aqui a gente tentar pegar o personagem, tá? Vamos ver aqui, pessoal, se os códigos ainda estão funcionando, né, cara? Pô, se tiver funcionando, isso vai ajudar muito aí, né, cara, a gente aqui nessa série. Então eu espero que esteja aí funcionando, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Eu irei tá pegando aqui, né, o codiguinho aqui pra tá colocando. Se eu não estiver enganado, pessoal, tem códigos que não vai dar pra usar, por quê? Porque tem códigos que infelizmente precisa de level aí, né, pessoal, pra poder tá utilizando. Mas vamos lá, vamos colocar aqui o primeiro codiguinho, né, que é o código de Realize, quando o jogo, né... Ah, cara, tem que ter level 8, rapaziada. É, foi isso que eu falei pra vocês, né, cara? Infelizmente tem codiguinho que não vai funcionar porque tem que ter level 8, tá? Então é o seguinte, rapaziada. Cara, vamos iniciar aqui a nossa trajetória fazendo o modo história, porque não tem pra onde correr, né, rapaziada? Então vamos começar aí nossa jornada, né, cara, aqui dentro do modo história, né, porque não tem muito o que fazer. Pelo menos eu peguei um personagem que vai me ajudar, né, cara, que é o Choso. Então vamos lá, né, pessoal, começar aqui pelo capítulo 1 e, cara, vamos aí, né, pessoal, começar essa trajetória formando aqui dentro do modo história, beleza? Tá, prontinho, pessoal, cara, consegui aí, ó, chegar no último mapa do modo história, rapaziada. Só utilizando aqui o Choso, hein, galerinha? Então, cara, ele me ajudou demais aqui, tá, pessoal? A tá completando aqui, né, cara, o modo história, tá? Eu farmei do 1 até o 6, tá, pessoal? Pra tentar farmar o máximo aí de gemas, pra gente poder tentar pegar aí o Sukuna, né, pessoal? Até porque esse personagem é muito bom e eu quero muito começar aí, né, cara, essa série pegando ele, beleza? Então, como vocês podem perceber aqui, pessoal, ó, já consegui colocar aqui, ó, um Choso aqui e um Choso aqui pra poder defender, beleza? Aí agora eu tô esperando virar aqui a Wave, né, pessoal? A Wave aqui 15 pra poder terminar de upar aqui esse último Choso, tá? Aqui, pessoal, eu tô fazendo no normal mesmo, tá, galerinha? Até porque o Choso, cara, infelizmente, ele não é tão forte assim, mas ele é um personagem eficiente, né, cara? Pra poder ajudar aqui a tá aqui farmando, beleza? Então, assim, pessoal, eu vou colocar mais outro Choso aqui, assim, ó, nessa direção aqui, porque... Ah, dá pra... Ah, não, dá pra colocar mais um dele. Porque aqui, pessoal, é o seguinte, ó, cheguei aqui na Wave 15 E aí, muito provavelmente, o Boyz, cara, ele fica meio que soltando aqui alguns bichinhos e algo do tipo, né, cara? Ou se não, ele é muito forte, né? Então, por meio de precaução, eu vou colocar mais um aqui, mais pra dar aquela ajudada aqui na defesa, né, rapaziada? Pra gente poder passar mais tranquilão aí e não ter tanta preocupação, ó. O Boyz aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ele parece fraquinho, mas do nada ele vai e começa a regenerar a vida aqui do nada, então... Pra não ter nenhum tipo de problema e perder, já vou colocar mais um aqui pra poder garantir, né, rapaziada? Beleza? Então, ó, pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai conseguir passar com sucesso, né, cara? Realmente o Choso, né, pessoal? Ele é muito bom aí pra poder você começar a estar dando com ele. E sem contar também, né, pessoal, que ele dá sangramento, né, cara? O sangramento dele também ajuda demais aí, né, cara? A você fazer as missões, beleza? Então isso é muito bom. Olha lá, que eu falei pra vocês, cara. Sempre tem um segredinho no final aí, né, rapaziada? Ó, que eu falei pra vocês, sempre tem, beleza? Olha lá, ó. Então a gente vai conseguir defender de boa aqui, né, cara? Ainda bem, né, rapaziada? Olha lá, boa. Conseguimos defender aí, né, cara? Sempre tem um segredinho no final, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Consegui completar aqui, ó, o último mapa, né, pessoal? Eu vou te mostrar pra vocês que eu consegui realmente completar, tá? Eu vou vir ali rapidão, ó, porque falta muito pouco pra poder virar o banner e tal. Então vamos lá, rapaziada, ó. Eu consegui completar aqui, galerinha, ó. Como vocês podem perceber, ó. Completei aqui, ó, ó. O último aqui, ó, o seis. E agora, pessoal, vamos vir aqui pro banner, cara. Porque, ó, simplesmente falta sete minutinhos aqui, ó. Poder virar aqui o banner, tá? Então vamos lá, cara. Como vocês podem perceber, eu tô com quase mil gemas, tá? Então vamos tentar a sorte aqui. Claro que tem as missãozinhas também, né, pessoal? Que eu vi, ó. Tem uma missãozinha aqui, ó. Se eu girar, eu ganho setenta. Então vamos lá, cara. Eu vou tentar a sorte. Quem sabe eu não esteja aí com a sorte, né, cara? Então bora, rapaziada. Vamos dar aqui o primeiro giro de dez, né, cara? Vamos ver. Ó, já... Poxa, vamos ver se eu vou tacar sorte, galerinha, tá? Beleza, vamos ver aqui. Cara, eu acho que vai vir um épico, rapaziada. E não vai vir o que eu quero, cara. Pô, se viesse de primeira... Aí, ó, o que eu falei pra vocês, ó. Vem aqui o épico, né, pessoal? Vem o três épicos, né? Não é o que eu quero, né, rapaziada? E sim, eu quero o personagem mítico, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Peguei aqui, ó. Mais setenta, tá, pessoal? Basicamente o último giro aí que a gente vai ter, né, cara? E vamos ver se a gente vai começar bem aqui a nossa jornada, beleza? Então vamos embora, rapaziada. Mais um girinho aqui, cara. E let's go, hein? Vamos. Mais um giro. Oxi, quer dizer, mais um girinho aqui, rapaziada. Vamos ver. Ó, peguei, cara. E eu tô achando que eu peguei o personagem, rapaziada. Será, cara? Então vamos embora, ó. Vamos aqui. Cara, tô na sensação que eu peguei, hein, carinha? Tô na sensação que eu acho que eu peguei aí o nosso buche, hein, cara? Ó, vamos lá. Faltar mais três, ó. Mais um. Mais um. E agora é a hora da verdade, rapaziada. Será que eu peguei o personagem que eu tô querendo? Então foi, hein? E... Ai, cara. E eu peguei o espadachim mais forte, rapaziada. Mas, cara, tudo bem, garinha. E eu comecei muito bem aí, cara. Até porque esse personagem aqui, ele vai me ajudar muito. Mas muito mesmo. Porque o personagem, ele é muito bom, tá, rapaziada? Ó, eu vou até mostrar pra vocês, cara. Como que é aí, né? O personagem, ó lá, ele começa com 800 e pouco. E, cara, ele é muito mais forte do que o Chozo, pessoal, ó. Ele já começa aí, ó lá, com 68, ó. Então, ele vai ajudar muito aí a gente nessa jornada aqui, né, cara? Pra tá aí farmando e tá pegando aí o nosso primeiro mítico aqui dentro do jogo. Já comenta aí, rapaziada. Você acha que eu já comecei bem ou eu comecei num azar? Comenta aí nos comentários. E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E... Fui.